Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, estamos voltando naquela lenda que a gente postou esses dias aí pra vocês É um camping, tipo como se fosse um camping aqui, a gente gravou um vídeo aquele dia e cara, a gente flagrou uma figura estranha andando lá pra aquele local Tava lá naquele local, então hoje a gente vai mostrar o acesso pra vocês no local A gente também vai mostrar aqui uns trechos pra chegar lá e vamos tentar fazer um spirit box, tentar se comunicar com aquilo Saber se aquilo era alguém vivo, né, que é um ser vivo que tava diferente ou se era algum espírito que a gente acabou flagrando A gente não tem certeza que o negócio era bem, que o rosto era bem desfigurado, então a gente teve que voltar aqui pra ver o que que acontece, fechou? Mostra a estrada aqui, é área bem rural mesmo, pessoal, aqui tem um pouco de iluminação, mas lá no local Não tem nada lá Sinistro Mostrou uns pedaços aí pra vocês, pessoal, as partes mais assustadoras, né? Aqui vão Jefinho, cara, sinistra aquela criatura que a gente acabou vendo ali, né? Sinistro, cara, na verdade eu não sei nem o que que a gente tá fazendo aqui voltar, né, cara? Ir longe, né? Longe de casa, longe da nossa cidade Meu Deus, mas enfim, a gente é movido pela curiosidade, né? Mais curiosidade do que bom senso, então... Então aí de novo, vamos ver se a gente consegue filmar de novo, mas tomara que apareça, né, cara? Até estranho tá falando isso, mas tomara que apareça de novo pra gente poder trazer um vídeo legal pra vocês É verdade, mas se a gente tentar conseguir algum contato, vamos perguntar se era ele que a gente viu lá, né? Exatamente, pra gente, pelo menos, começar a tentar entender, né, o que que tá acontecendo ali Porque, cara, desde aquele dia a gente não para de falar disso entre nós, assim, né? Vamos falar sobre o quê? Tem um outro assunto, tá louco? Negócio estranho, verdade? É isso aí Peranço, pessoal, hoje a fim tem um canal aí, tá o link aí na descrição, peço que vocês se inscrevam lá Segue lá, pessoal, pra dar uma força aí pra ele, fechou? Bom, o Jota tá aí também pra fazer o vídeo, né, Jota? Salve, galera, beleza? Boa noite Cara, o que que tu acha que era aquilo, Jota? Tu acha que era uma pessoa viu? Tu acha que era alguma entidade? Cara, saber, ter certeza, eu não sei o que que é, mas não sei, não sei, não sei algo pra atacar a gente, né? Fazer o mal, né? É verdade, cara É um mistério pra gente, pra gente retornar hoje Eu acho que, irmão, se fosse pra fazer mal, já teria feito aquele dia, sabe? Hoje a gente pega, hoje, Jofi, pega essa parte aqui do instalador, olha só Cara, aqui já começa a ficar, parece, sem iluminação Não, ali na frente já tem Mas já lembra que quando a gente veio de dia, tinha um trecho ali que era bem cabuloso, lembra? Olha só isso, velho Pô, aí na câmera tá ficando show, cara É, né? O cara tá bem frio lá fora, hein? Tá em 9 graus, pensa Pra você ficar zaco, olha só, cara Sinistro, viu? Caraca Enfim, ô, Jota, acabei te cortando aí, foi mal, cara Jota, desculpa, acabei te cortando ali, mas eu queria mostrar esse trecho aqui pro pessoal Essa estrada aqui eu acho que é uma das mais perigosas que a gente já andou, né, cara? É, é verdade. É bem sinuosa, né? É, tem que tomar cuidado aqui. É um zigue-zague pra chegar no local. Pois é, cara. Pessoal, reforçando aí, né, o Jota, jefinho, aqui passou esse local aqui pra gente, foi o Dudu Voltourini, então, cara, a gente faz questão de divulgar o canal dele aí, né, Jota? Sim, sim, é parceiro, né, parceiro novo. Dudu é parceiro, é. Passou o local aqui pra gente, hein, vamos lá. O Jota vai ter um canal e o pessoal se inscreve lá, tem o link na descrição aí, fechou? Cara, falta dois quilômetros ainda. Mas aqui é tanta curva que parece que é mais longe ainda. É verdade. É aqui, ó. Não, mas a gente vai pelo outro lado, né? Não, a gente vai entrar aqui, ó. Vai entrar aqui mesmo? Claro. Mas tu falou que ia passar, ia por lá? Não, eu falei que ia por aqui. Mas eu ainda falei, tem que deixar o carro ali embaixo, ele tem o... Mas eu entendi que tu falou de deixar ali, ó. Não, aqui dentro, pô. Ah, tá, não, é isso mesmo. Mas tu falou, vai passar um carro pela rua lá e vai ver. A subida é aqui ou é ali? Acho que é ali, ó. É ali, ó. Cara do céu. É que a direita fica mais, ninguém vê, né, cara? Olha isso, cara. Nem é bom deixar o carro aqui, vai que esse aqui é um caminho. Não, né? Não, acho que ninguém pode ser, não. Aqui só entra caminhão pra carregar madeira, cara. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos lá fazer esse spirit box aí, vamos ver. Vamos lá. Pessoal, bom. Vocês viram o trajeto aí pra chegar nesse local. Aqui estamos. Cara, vou botar minha touca também por aqui. Frio demais. É, agora eu acho que pra cá começou o inverno. Chegou o inverno pra valer aqui, né? Meu Deus, só. Fez casamento. Pessoal, rapaziada aí tá aqui pra fazer o vídeo comigo de novo. Jota e Jafim, eles também tem um canal só pra lembrar aí rapidamente. Então se inscreve depois lá no canal deles, tá, pessoal? Deve dar a força ali pra eles. Tá o link aí na descrição junto com essas redes sociais também, fechou? Cara, vamos lá ver o que é aquela coisa que a queridinha já teve que sair na disparada daqui, velho. Cara, agora eu não sei se a gente começa lá pela parte daquela casa lá de cima, toda pichada, ou se a gente filma primeiro essa casa de pedra. Porque a gente tem que cuidar, cara, porque aquela criatura pode estar em qualquer local. Então é assim, é cuidar, olhar pra frente, olhar os lados, retaguarda, tudo, entendeu? Um cuidando pelo outro porque a gente não sabe... Pô, uma coisa eu tenho certeza, é alguma coisa viva. Eu, pra mim, é alguma coisa viva. Eu não sei se é... Tá, mas se é viva, como que apareceu lá e a gente não viu? Tá, mas é porque a gente desceu correndo pra cá, ele pode ter saído, né? Como que apareceu atrás daquela árvore lá e a gente não viu? É verdade. Porque a gente tava olhando pra frente. Ah, meu Deus, por esse lado eu não tinha pensado, é verdade, Jafim. Entendeu? Verdade. Não tem, cara. Tem razão. Caraca, será, velho? Não tem razão. Nada, cara. Opa. A direita aqui, hein? Cara, aqui é um lugar assustador. Pode ser que tenha algum galho, né? Pode ser também. Ó, acho que é melhor nós olharmos, acho que primeiro aquela casa lá, que nós finalizarmos por aqui, ó, fazer o Spirit Box nesse local aí, ó. Tá com o K2 aí, né? Ah, pegou o Spirit Box aí, né, Jafim? Eu tô com a caneta laser aqui também. Sim. Vamos dar uma verificada, acho que vamos verificar por lá primeiro, depois a gente finaliza por aqui, ó. É? Vou fazer o Spirit Box ali dentro. Ali dentro? É. Caraca, velho. Não, não, te espero então. Vai lá. Não vamos ficar sozinho aqui. A gente não sabe se essa coisa pode atacar, pô. O Jato ilumina bem os cantos aí, tá? Presta atenção bem atrás dessa árvore. Pessoal, enquanto o Jafim arruma a bota dele ali, eu vou lembrar vocês que o link dos dois vídeos aí tá na descrição do vídeo. Então entra ali e assiste os vídeos, tá? Se você não assistiu ainda, pra vocês verem a criatura que a gente gravou aqui, ó. A gente vai fazer hoje o Spirit Box aqui, a gente vai ver o que a gente consegue de contato nesse local, tá? Vamos ver. Tem um vídeo de dia também que mostra o cenário aqui assustador. Então vamos ver o que a gente pode gravar aqui nessa madrugada aí pra vocês, tá? E aí a gente veio bem preparado, né? Com todos os equipamentos. A gente veio hoje com todos os equipamentos, é verdade. Tinha alguma coisa melhor que eu vou. O Jafim, acho que entrou um bicho na bota dele. Se entrou, eu fiz em cima, mas sei. Tá, vamos lá. Eu tava falando aqui, mas acho que vocês não ouviram. Vamos olhar pra todos os cantos, prestar bem atenção. Não, mas ele entrou, meu, tá louco, cara? Vamos olhar bem atrás das árvores, tá ligado? Aqui hoje eu tenho olho até na nuca. Foi naquela árvore lá que ele apareceu que a gente não viu. Lá, ó. Foi lá, ó. Foi lá naquela árvore, ó. Você viu que a gente tava olhando pra frente? Sim. Cara, eu não vi, eu juro que eu não vi, velho. Olha aqui, velho. Eu gravei, cara. Olha, cara, eu me assustei com o negócio ali, velho. Parece que tem algum bicho lá em cima que caiu, velho. Não, não sei, velho. E se ele tá andando nas árvores, velho. Tá louco? Que frio, meu Deus. Olha isso. Olha isso. Tá vindo por cima, né? Vamos pra lá logo. Ele tá dentro lá, gente. Vamos olhar embaixo ali, ó. Opa! Cara do céu! Aqui. Tá pulando de galho em galho. Tem alguma coisa seguindo a gente aí, velho. Cara, tem alguma coisa seguindo a gente aí, velho. Tem alguma coisa atrás da gente, velho. Ele tá vindo por cima. Cara do céu, eu não acreditava que a gente gravou aí aquele dia, velho. Aqui no canto, gente. Dá uma olhada no canto aí, velho. Só cuida, velho. Ó, tá dando barulho lá, hein? Caramba, velho. Consegue ficar em pé aí dentro? É alto aqui, velho. Sim. Caramba, achei que era baixinho. Cara, aquela coisa que a gente filmou parece aquele desenho ali, ó. Cara. É estranho. Estranho, né? Olha só. Ô, Jota, chega aqui. Chega aqui com o K2 pra nós passar o K2 aqui embaixo. Cara, não vai aparecer muito aqui. O sangue já secou. Dá pra ficar seco, ó. É verdade. Caramba, velho. Pessoal, a gente viu aqui, quem não viu os outros vídeos ainda, a gente... Primeira vez que a gente gravou aqui, a gente viu uma pessoa aqui, parecia ser uma pessoa, né? Ajoelhada ali, quando virou pra nós, tipo, a orelha vem com o todo e saindo sangue pela boca, velho. Vocês não perceberam uma coisa que tá muito quente aqui dentro, velho. Que parece que tava escondido. É verdade. Tudo de pé, né, ó, Jota? Liga o K2 aí pra gente ver. Não, pois é. Aqui tá... Muito antigo aqui, né? É. Não, e o cheiro tá bem forte, né? Oh! Cara, do senhor, escuta isso, velho. Não escutei, cara. É aquele bom som, Jota. Cara, parece que tava do nosso lado aqui, velho. Aquele som da criatura, Jota. O mesmo som, velho. Ele tem essa propriedade aqui. Tá maluco, cara. Olha aqui, ó. Olha o K2. Cara, eu tô falando, velho. É coisa paranormal. Tá aqui, a gente não tá vendo, cara. Coisa sobrenatural, velho. Escutou barulho? Vocês escutaram barulho? Sim, pô. Não vi, velho. O mesmo som. Ih, coisa sobrenatural, velho. Olha aí, ó. Olha aí, velho. Parou. Cara, olha aqui. Esse buraco aqui, velho. Não tem nada, viu? Não. Vocês foram até o canto, lá. Não, eu não vou lá porque tem sangue lá, Jota. Pingou da boca dele, velho. Oh, vamos lá em cima dar uma verificada. Sinal, tá muito forte. Cara, isso não é brincadeira, velho. Não, é coisa paranormal, Jota. Coloca aqui. Cara, às vezes pode ter algum resto aqui, de alguma coisa por baixo disso aqui, cara. Não parece que foi amontoado assim, pelo canto? Boa, passa assim, com a dois, assim. O resto de pessoas, não vai lá? É, vai saber, né, cara. Olha aqui, ó. Caramba, olha o tamanho da lei ali, velho. Caraca, velho. Tá morta? Cara, que susto que eu bebeu. É um quaderno, velho. Lembra daquela cruz que tem lá? Vamos lá ver. Olha lá. A gente vai pra casa, tá louco? Olha isso. Olha isso aqui. Tem alguém enterrado aqui. Vocês tem noção disso, cara? Pode, cara. A gente não sabe, né? Ah, com certeza, né, cara? O que vai botar uma cruz embaixo de uma árvore ali? Cara, às vezes eu não entendo ninguém enterrado. É só um marco, entendeu? Um marco. Mas significa alguma coisa? Que alguém perdeu a vida? Sim, sim. Mas talvez não esteja errado aqui, necessariamente. Tem vestígio de fogo ali também, ó. Não tem, né? Ah, não. Não tem nome. Ô. Ô, Jota, eu tô com a dois aqui, Jota. Ih, será que não era bom a gente talvez fazer o Spirit Box aqui, cara? Aqui? Ou não? É meio embaçado, né? Onde ele apareceu, o barulho tá vindo de lá, cara? É, né? Lá naquele negócio de pedra que a gente não foi mostrar ainda, né? Cara, aqui tá dando presença agora. Tá dando presença aqui também, Jafim. Mas eu acho que alguém que tá seguindo a gente, vamos. Aquela coisa, eu acho. Pode ser. Olha isso. Se a gente for lá na casa, vai dar... Claro, acho que tem que ir lá, velho. Eu vou passar o K2 lá naquela árvore também, ele apareceu. Vamos lá. Ô, tu não quer ligar a caneta da Iger aqui nessa casa? Ai, a gente nem entrou na casa, Jafim. Cheguei. Vamos por aqui, ó. Assustador, né? Cara, esse local aqui é muito grande, velho. Opa. Foi daqui, né? Foi daqui o barulho, né? Foi daqui. Deixa eu ficar lá em cima. Caraca, velho. Vou passar um pouco a caneta laser aqui pra ver. Desliga a luz. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Desliga, desliga a luz. Deixa eu ver se eu gravo. Desliga, desliga a luz, Jafim. Meu Deus, cara. O que que é isso, velho? Cara, o que que é isso, velho? Cara, que lugar é isso, meu Deus? Foi ali, exatamente ali que a gente viu ele. Que a gente não viu. É, que a gente viu ele no vídeo, eu digo, né? Cara, Deus do céu, olha isso. Olha isso, velho. Cuide aqui, meu Deus. Cara. Ih, eu achei que era a vela aqui, cara, mas não é, ó. Eu pensei que isso aqui era a vela, ó. Parece. Não, mas é a viga. Não, parece vela? Ferva, né? Ó. Olha ali, velho. Caraca, velho. Olha ali o galho mexendo. Cara, vocês estão vendo isso, velho. Isso aqui não é brincadeira, não, cara. É muita coincidência onde a gente tá andando, as coisas tá caindo, velho. Olha só a árvore velha, cara. Bem antiga. Bem cenário de filme de terror. Olha aqui o Cadu. Olha o Cadu. O Cadu pirou ali, ó. Olha o que é isso. Cara do céu, velho. Sai daí, Jota. Sai daqui, chefinho. Você ouviu o Cadu? Caraca. Sim. Como é que tá o Cadu? Olha ali, olha ali, olha ali. Tá estourado, tá estourado. O cara tá seguindo nós, velho. É verdade. Tá seguindo a gente, cara. É verdade, Jota. Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. Olha só isso, cara. É de arrepiar ou não é? Cara, eu tô achando isso daqui. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui, caindo coisa da árvore aqui, ó. Tá em cima da árvore. Cheguei. Tá em cima da casa. Aqui, ó. O que é isso, velho? Foi ali assim, ó. Tu riu? Desce a árvore, vamos ver aqui lá, cara. Foi ali, ó. Tá bonito, mano. Sai daí, sai daí. Ele tá seguindo a gente, tá bom? Todo lugar, tá dando problema. Cara, olha só o sinal forte, velho. É verdade, cara. Ó. Ó, ó. Falei, ó. Ele tá circulando lá por fora, velho. Ó, o que que ele apareceu aqui a última vez, aqui, ó. O Jota. Aqui, né? Foi aqui, ó. Olha isso. Ó, ele tá comigo, a gente tá com a gente aí, velho. Ó, olha aí. Opa. Ele deve estar em cima da casa. Vamos fazer esse espírito de poxa logo, cara. Por favor. Pode ser. O negócio tá ficando perigoso. Pode ser. Você pode se manifestar pra gente, mostrar que você tá aqui? Tu quer mais o quê, filhos? Ó, olha aí. É você, aquela criatura que tava aqui? Olha o K2. Cara, do céu, acho que é aqui. Cara, vamos começar logo, velho. Acho que é aqui, né? O que que a gente tá esperando, cara? É aqui mesmo, pô. A gente nem filmou aqui embaixo ainda, jefinho. O pão tem aqui, cara. Mostra pra gente que é você, criatura. Mostra pra gente. A gente não vê. Olha ali, olha ali. Olha ali a porta, velho. Que isso, velho? Cara, trancou a gente aqui dentro, velho. Que isso, velho? Trancou a gente aqui dentro, velho. Abre, abre, abre. Cara, não tem nada aqui, velho. Tem nada aqui, velho. Viu que a porta fechou sozinha? Entra, entra, entra. Entra, entra, dá pra sair por baixo, lá. Cara do céu, velho. Vamos fazer aqui embaixo o experiment box, cara. A porta fechou. Ela fechou sozinha? Será que foi o vento que fizeram fechar? Não pode não, ela fechou muito forte ali. Fechou muito rápido. Tem vento lá fora, cara. Agora como é que ela fechou de novo? Agora porque ela desnevelou, a gente fechou na porta. Olha. Cara, não enrola, velho. Isso é tiro? Não, cara. Não, capaz. Cara, o que que é isso? Não é tiro isso? Mas aqui embaixo, o que que é isso? Isso não é... Não é isso? Cara, estouro, cara. Tá maluco, velho. Tá estranho, sabe? Ô, cara. O que que é isso, velho? O que que é isso? Tá vindo de longe, né? De longe, parece, velho. Não é tiro isso aí, Jota. Olha aí, cara. É bomba, cara. Tipo bomba. Será que não tem alguém lá no carro? Não é de lá, né? Mas é de lá. É bem longe. Nossa, o Spirit Box tá gravando. Bom. Cara, eu fiquei com medo de vir alguém dar tiro em nós aqui, velho. Vamos fazer o Spirit Box. Pegue ele aí. Vamos ligar aqui. Vamos fazer o Spirit Box. Deixa uma lanterna só, então, pra gente... Verdade. Vamos dar tanto a nossa posição. Bora lá. Sessão de Spirit Box aqui, então. Isso o Jefim ilumina pra frente, assim, pra poder... Só a gente desligou as luzes aqui. Porque, cara, a gente tá ouvindo o som como se fosse de tiro, né? Sim. Olha só, cadê? Eu gostaria de falar com aquela coisa que a gente tá vendo aqui nesse local. Parece ser um ser de outro... Não sei lá. Um ser diferente dos humanos. Um ser magico. Um ser diferente. Eu queria saber se isso daí tá aqui com a gente. Se pode entrar em contato através dos nossos equipamentos. Se você puder falar qualquer coisa, a gente vai conseguir te ouvir. A gente, a primeira vez que a gente viu você, a gente acabou se assustando bastante. Era você que tava lá naquele porão ajoelhado? Era você que tava lá? Você é aquela coisa que a gente viu ou você é alguma coisa que tem pacto com aquilo? Vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Isso, isso, isso... Pergunta, vamos lá, me ajuda nas perguntas aí. Você é do bem ou do mal? Eu tô achando que não é ele que tá falando com a gente. Quem tá falando com a gente agora? Quem? Cara, o K2 tá acendendo tanto que ele chega a iluminar o rosto do Jota, velho. Olha aí, que isso, velho. Vão ficar me atiçando, vou ficar bravo. Ó, a gente é o seguinte, o nosso propósito aqui não é esse, tá? O nosso propósito é só desvendar o que você é. Porque a gente viu você, a gente viu que você é diferente da gente, entendeu? Olha o cheiro, olha o cheiro de animal, olha isso, olha isso. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus, cara. Você tá sentindo o cheiro de animal, velho? Pelo amor de Deus, cara. O que que é isso? Cara, você já foi zoológico, cara? Você já tem o cheiro de bicho? Sim. É isso, cara, ó, o cheiro, é esse o cheiro, cara. Quando a gente te viu a primeira vez, a sua boca tava toda vermelha. O que que era aquilo ali? Tava toda manchada, é? Verdade. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Vocês não dirigiram de mim. Olha aí, ó. Eu ouvi vocês. Aqui é minha fazenda. Aqui é minha fazenda. Vocês fazem o que achar melhor. Meu Deus, cara. Você quer que a gente... Eu acho melhor a gente ir embora. Você quer que a gente vá embora? O que é isso? Cara, o que é isso? O que é isso? Cara, minha lanterna, minha lanterna. Olha lá, velho. A porta, velho. Aonde? Olha lá, velho. Eu não tô vendo. A porta, a porta é mexendo, ó. Olha aí, velho. Vou pegar a minha lanterna. Olha aí, ó. Viu o que tu perguntou? Meu Deus, cara. O que tu perguntou, velho? Sai por aqui, ó. Sai, sai, sai. O que tu perguntou? Desce, 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 cara. Tá maluco, velho? Pode colocar uma aqui, velho. Cara, o que é isso? Vocês viram, cara? Cara. Cara do céu. Meu Deus, cara. Ele falou que não era o que eu tinha nem mais nada. Meu Deus, cara. Cara, eu tô cedo, mano. Ei. Ei. Pra mim. Isso aí, cara. É alguma coisa que tem impacto com esse demônio aí, velho. Não acha, velho? Cara, sensacional, velho. Pelo menos não apareceu hoje, né? Eu não quis nem parar aqui. Meu Deus, cara. Cara do céu. Eu tô me tremendo inteiro, velho. Inacreditável, velho. Inacreditável, né? Meu Deus, tá louco? Hoje ele mostrou a força dele, velho. Pra gente. Cara do céu. Cara do céu. Tô me faltando um pouco de ar ainda, cara. E vamos... Pessoal, vou parar esse vídeo por aqui. É coisa diabólica, coisa tipo... Não sei definir. É coisa de... É um demônio, velho. É alguma coisa que tem... É um tipo de demônio. Alguma coisa de entidade maligna. Alguma coisa que tem ali. Enfim... Se inscreve no canal dessa rapaziada toda aí que veio fazer esse vídeo comigo. O Jota Já Fim. Tá o link na descrição aí, tá? Dá essa força ali pra eles. Porque, cara, é muito frio aqui nessa madrugada. Pra gente fazer esse vídeo aí pra vocês, tá? Dá essa moral ali pra rapaziada, fechou? Forte abraço pra vocês. E até os próximos vídeos. Cara, eu quero voltar mais vezes nesse local aqui, hein? Não sei não, hein? Eu quero voltar mais vezes nesse local aqui. Vambora, vambora. Vambora, vambora.